Uma das coisas que eu mais ouço dos corretores de seguros é dizerem que não conseguem vender para lead, que a internet traz o lead, mas que o lead não é bom. Vamos entender algumas coisinhas que podem ajudar você a converter mais? Eu quero te passar nesse vídeo três dicas que vão te ajudar a tirar muito mais propostas de leads que você conseguiu da internet. Quer saber como? Vem comigo! Olá, eu sou a Cláudia Simplício e agora eu quero te passar três dicas que vão te ajudar a vender muito mais. Mas antes da gente seguir com esse vídeo, posso te pedir um favor? Já clica nesse joinha, assim você me ajuda e me incentiva a gravar muito mais vídeo pra você. Mas vamos logo ao que interessa e a nossa primeira dica. Muitas vezes a objeção que vem é que você não tá na mesma cidade que ele, você quer vender, só que ele diz que o lead, apesar de ter vindo da internet, é de outra cidade. Você é de São Paulo e ele tá lá em Santa Catarina, ou ele é de São Paulo e você tá em Santa Catarina, ou qualquer outro lugar do Brasil. Aí vem uma dica mega legal, que é o quê? Fala pra ele que você tá perto da seguradora. Isso, se você tiver, óbvio, você não vai falar pra ele, olha, eu tô perto da seguradora e você não. Por quê? Muitas vezes ele vai ficar com aquele receio. Então, você dentro da sua conversa vai perguntar pra ele, olha, o senhor mora em que cidade? Você mora, sei lá, em Santa Catarina, certo? Então, quando o senhor tiver um sinistro, a seguradora que vai analisar é uma que tem a matriz aqui em São Paulo. E eu estou em São Paulo. Então, se houver um problema, eu ou o meu time, nós vamos até a seguradora. O senhor quer um corretor que esteja perto do problema ou que esteja perto da solução do seu sinistro. Percebe a diferença? Então, você mostra pra ele que você tem a solução muito mais fácil do que se você estivesse em alguma outra região. Aí você pode falar assim, ah, Cláudia, mas eu tô no interior, eu não tô perto de nenhuma companhia, ou não tô perto da matriz, você pode falar, você é atendido pela assessoria, por exemplo, aqui pela nossa, pela Ragaz. Nós estamos em São Paulo e muitas das matrizes da seguradora são aqui. Então, você pode falar assim, olha, o meu time de suporte, de assessoria, fica em São Paulo. E lá é onde tá o pool de todas as seguradoras. Aí você traz aquele mesmo apegado. O senhor prefere que o seu corretor esteja perto do problema ou perto da solução? E aí você já vai colocando pra ele essa informação. Uma outra coisa que você pode falar quando a pessoa estiver em outra cidade é perguntar pra ela quando foi a última vez que ela fez uma compra pela internet. E aí, certamente, deve ter sido aí nos últimos meses. Vamos pensar assim, se for uma pessoa mais jovem, então, foi na última semana, se não hoje mesmo. Moral da história, você vai perguntar pra ela quando foi. E aí você vai conduzir a conversa perguntando, e o senhor recebeu o produto? O senhor costuma comprar muitos produtos pela internet? E o senhor recebeu o seu produto na sua residência? Por que com o seguro não seria assim? O importante é eu estar aqui pra resolver o problema do senhor. Não importa a cidade que eu esteja. E sim, que a minha empresa seja capaz de auxiliar o senhor na solução de um sinistro, pra resolver um problema, pra te dar o apoio quando o senhor precisar. Ou seja, você começa a colocar perguntas pra pessoa pra entender o cenário dela e usar a resposta como argumentos inteligentes que vão ajudar você a vender mais. Uma outra dica que faz o corretor perder muita venda é não fazer follow-up. E lide, gente. É aquele tipo de contato que ainda não conhece você a fundo. Ainda não tem aquela confiança em você. Então sim, você tem que fazer 4, 5, quantos contatos forem necessários. Não desista do cliente enquanto ele não falar pra você que fez com outro corretor. Ou se ele falar que vendeu carro, que não vai fazer com ninguém, que não quer que você ligue mais. Ou seja, faz o follow-up. Faz o contato ativo. Não manda a cotação e esquece o cliente. Entra em contato com ele justamente na tentativa de trazer mais e mais vendas. Outro ponto crucial na hora de vender seguro pra lide é a velocidade. Quando você demora pra entrar em contato com ele, ele tá ansioso. Ele é internauta. Ele é rápido. Ele vai entrar na internet do mesmo jeito que ele pediu cotação pra você. Ele vai pedir cotação pra mais 3 corretores. Quando não mais, né? E aí o que acontece? Você vai estar trabalhando com concorrentes desnecessariamente. Então seja rápido. Ele espera. O lead espera rapidez. Então seja rápido no primeiro contato. E claro, cumpra com os prazos prometidos. Se você falou que ia entregar a cotação em X horas, entregue. Faz o que você combinou, certo? E aí eu quero ir pra uma próxima dica. Só que pra isso eu vou pegar aqui o meu computador pra poder passar essa dica extra pra você. Que é o quê? Porque existe um prazo pra cada lead. Existem tipos de lead. Por exemplo, se a gente estiver falando de lead que veio e que já tem o carro e tá procurando renovar. O tempo médio de fechamento é de 30 dias. Se você estiver trabalhando com um cliente que acabou de comprar o carro, que vai pegar ali nos próximos dias. O tempo de fechamento é até 30 dias. E aí vem outros dois tipos que normalmente os corretores descartam e deixam muito dinheiro na mesa por conta disso. Que é aquele lead que tá pesquisando que ele vai comprar o carro, mas de repente ele vai demorar 3 meses pra comprar o carro. E aí depois disso fazer o seguro. E aí o que eu vejo o corretor fazendo? Ele pagou por aquele lead. Ele sabe que a pessoa tá pesquisando e ele simplesmente não volta a entrar em contato com a pessoa no mês seguinte e no outro mês. Isso meio que se conecta com o follow-up. Só que gente, você pagou por aquele lead? Por que que você vai perder essa venda? Não faça isso. Então entenda, o time desse cliente vai ser uma venda de 4 meses. 3 meses pra ele escolher, comprar, decidir e mais um mês pra efetivamente comprar. E aí a gente tem também o quarto tipo de cliente. Que é aquele que tá pesquisando, que tá sonhando que um dia vai comprar aquele carro. Só que naquele momento a realidade financeira dele não vai proporcionar aquele carro. Então ele é aquele tipo de lead que vai ser um lead mais frio. Que você certamente não vai fazer aquele seguro a não ser que ele te indique pra outra pessoa porque gostou muito de você. Só que o que você tem que entender é, ele é uma base de lead que se você atuar de forma bacana com ele, você pode colocar ele num funil de e-mails, de comunicações e que daqui um ano, daqui dois anos, quando ele for fechar com você, ele vai lembrar porque você tá sempre munindo ele de conteúdos interessantes. E o que acontece? Se você é corretor e trabalha com lead, entenda esses quatro tipos de clientes. E não fica ansioso pra vender ou dizendo que, ah, mas a venda não vai sair, a venda não saiu, perdi, joguei dinheiro fora. Faz a conta. Às vezes o seu ROI, ele só vai vindo daqui 3 meses. Então entenda os times. Isso também vai te ajudar. E aí, tem mais um detalhe. Você pode estar se perguntando, Cláudia, mas como eu trabalhar com isso? Como eu ter mais acesso às informações? Como eu ter mais dicas como essa, aprofundar e conseguir de fato vender mais pela internet, pros leads que vêm da internet? Pra você conhecer mais sobre isso, eu tô colocando um link aqui embaixo do nosso site, que é www.ragas.com.br, pra você poder conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços, tá bom?